Sistema ZAMP, fazemos a extração do grão de qualquer oleaginosa. O atrito é feito semente em sementes, o que gera uma diminuição no consumo elétrico. O farelo estrusado, riquíssimos, prontos para o consumo de rações para aves, suínos, vacas leiteiras, confinamentos, peixes e outros. O sistema de moagem ZAMP garante maior produtividade e diminuição do consumo de energia, trabalhando com temperatura controlada, além do óleo, a máquina produz o farelo com alto padrão de qualidade. Equipamentos 100% natural, de alta qualidade. Mais renda com produtos sem química, com a mais alta qualidade. Equipamento ZAMP portátil, sem necessidade do contato humano para com o produto final. Mais informações, acesse nosso site www.zamp.com.br e pelo telefone 44.